Como fazer um espartilho Preparando seu tecido Encontre ou faça um molde Para as iniciantes Recomenda-se encontrar um online ou em um catálogo em vez de tentar fazer um Um bom molde será ajustável para seu tamanho e dará resultados bastante satisfatórios Lembre-se de que um molde de espartilho básico e simples será melhor para quem está começando do Que um mais complexo Os espartilhos podem ser difíceis de confeccionar Portanto vá devagar nas primeiras tentativas Você pode encontrar moldes de espartilho gratuitos e à venda Mas os melhorers geralmente estão na segunda categoria É possível encontrar um fácil de acompanhar na internet ou no departamento de costura de uma loja De artesanato Como alternativa Você também pode fazer um molde personalizado Porém o processo envolve colocar suas medidas de maneira intrincada em papel milimetrado Descubra seu tamanho Um bom molde tem vários tamanhos marcados nele Geralmente do 34 ao 46 A maioria deixa 5 centímetros a mais nas costas para as amarras do espartilho Portanto não fique alarmada se ele parecer especialmente pequeno Encontre seu tamanho tirando as medidas do busto Da cintura e do quadril Depois Corte o molde Vista um sutiã padrão e enrole uma fita métrica ao redor da parte mais ampla do seu busto para Obter as dimensões dessa área Encontre a medida da sua cintura Encontre a medida da sua cintura enrolando uma fita métrica ao redor da parte mais fina da região 5 centímetros acima do umbigo O espartilho é vestido para modelar seu corpo Normalmente Você subtrai 10 centímetros dessa medida A medida do quadril pode ser encontrada enrolando a fita métrica ao redor da parte mais larga dessa Região Que fica cerca de 20 centímetros abaixo da medida da cintura Escolha o tecido O melhor material para se usar em um espartilho é o coach ou drill Pois foi criado especificamente para essas peças É 100% algodão Ou seja Permite a pele respirar muito bem É bastante forte para seu peso e cede pouco em todas as direções Se você não o tiver Pode usar uma lona de algodão resistente ou linho de qualidade Se for usar a lona ou o linho Saiba que o espartilho excederá mais quando acabado E ficará um pouco mais largo do que se fosse Feito com coach Você também pode colocar um forro no seu espartilho para aumentar o conforto Use um algodão ou uma mescla de tramas firmes Corte e costure seguindo o molde Ao escolher linha para a peça Teste-a primeiro para verificar a qualidade dela As linhas para uso geral deverão servir Mas antes de usar uma delas Desenrole uma parte e tente parti-la com as mãos Se ela não se partir facilmente Pode ser usada Não use uma linha que se parta fácil Pois ela terá de suportar muita tensão no espartilho e portanto precisará ser resistente Prepare o tecido Lave-o e seque-o antes do uso e passe-o para remover os vincos e as dobras antes de cortá-lo Verifique o sentido da trama Se você examinar o tecido com cuidado Verá que ele tem uma linha horizontal e uma que a intercepta em ângulo reto Portanto vertical Essas linhas são chamadas Respectivamente De trama e urdume Você deve cortar o tecido no sentido da linha mais elástica Portanto estique-o nas duas direções e veja qual é mais maleável Muitas vezes O tecido terá uma linha vermelha com setas mostrando a trama E a linha perpendicular a ela será o urdume Prenda o molde ao tecido Coloque o molde na vertical sobre o tecido Seguindo a linha com mais elasticidade Que provavelmente será a do urdume Você deve evitar o excesso de maleabilidade ao redor da cintura Alfinete o molde no tecido Você também pode usar pesos Como pedras Para ajudar a manter o molde no lugar Caso escolha esse método Contorne o molde com giz antes de cortá-lo Às vezes Essa opção é melhor porque evita a distorção ao cortar o tecido Corte as peças Siga as instruções do molde para tanto Seja perfeccionista ao fazê-lo Pois o tecido precisa ter medidas exatas Ou o espartilho não servirá direito Dependendo do molde que você tiver Pode ser necessário cortar algumas peças duas vezes Alguns exigem que você corte as partes centrais e traseiras duas vezes A peça central e frontal uma vez e todas as outras duas vezes Com todos os cortes na dobra e sem margem para costura na parte de trás Siga as instruções para saber quantos cortes você precisa fazer Costurando as peças Alfinete as peças juntas Monte-as de acordo com as orientações do molde e prenda-as para que não se movam enquanto você Costura Você também pode fazer um alinhavo Costuras temporárias feitas para serem removidas Nas peças para conseguir o mesmo resultado Se as suas costuras ficarem corretas Você poderá combinar as bordas superiores e guiar a máquina ao costurar Sem usar alfinetes ou alinhavos Costure as peças Usando um ponto corrido com 5 centímetros de largura Costure as peças na ordem do molde Comece de cima para baixo e vá devagar pelo tecido Sem deixar que ele se mova ou se agrupe Ao terminar Você terá as duas metades do espartilho Ao costurar as peças juntas Veja se está juntando as partes certas Numera-las pelo avesso com giz branco pode ajudar Passe cada costura para abri-la Depois de fazer todas as costuras Você deve abri-las na parte de trás Elas devem ficar planas quando você terminar Apare o excesso de tecido Se necessário Para evitar que ele se agrupe Note que você também pode ir passando as costuras conforme avança Costure as laterais do tecido para evitar desfiados Você não vai mais costurar o espartilho a partir desse ponto E sim usar a área dos fechos e dos ilhoses para prendê-lo Portanto todas as bordas da peça precisarão ter uma costura limpa e adequada Cuidado para não costurar as partes superior e inferior do espartilho Pois elas receberão viés Costure a fita da cintura no lugar Corte dois pedaços para as duas metades do seu espartilho Sem elástico Coloque a fita ao longo da linha de maior tensão da peça Que você pode encontrar puxando a roupa para encontrar a tensão Costure a fita na margem da parte de trás do espartilho Alinhavando-a A fita da cintura pode ser de sarja Uma fita resistente ou uma entretela com 1,6 ou 2,2 centímetros de largura Para encontrar as medidas dela Use a dimensão desejada para a cintura Some 5 centímetros e divida por dois Cortando as duas peças para o tamanho final Ao costurar a fita da cintura Veja se ela está nivelada nas duas metades do espartilho Alinhando a peça de um lado Adicionando as barbatanas O viés e os fechos Crie os canais para as barbatanas Dobre a fita deles de modo que as extremidades longas Se encontrem no centro da parte de trás Em seguida Costure a fita ao centro de cada painel do espartilho Para criar canais de 1 centímetro de largura Ou Se quiser menos costuras na frente da peça Você pode prender a fita ao longo dos pontos já feitos Você também pode usar tiras de tecido com 2,5 centímetros de largura Se não quiser comprar a fita especial Costure o fecho direito Desenhe uma linha de giz a 1,6 centímetro da borda do espartilho Na parte de dentro da peça Em seguida Alinhe o fecho Lado com os ganchos Com a linha traçada Deixando 2 centímetros da borda superior do espartilho Durante o processo Você deve olhar para a parte de trás do fecho Costure ao longo dele para prendê-lo a roupa O fecho próprio Também chamado de Busque Ou Busque É o dispositivo que se encaixa na frente do espartilho Para evitar que você precise desfazer as Amarras de trás sempre que quiser vestir a peça Você pode comprá-lo em um armarinho ou em uma loja de artesanato Costure a outra parte do fecho Alinhe-a com o pedaço da direita e passe-a pelo lado esquerdo do tecido Perto da borda Conecte-a completamente ao espartilho fazendo uma costura na parte de trás Coloque o viés inferior Ele fechará seu espartilho e esconderá as bordas do tecido Para usar couro verdadeiro ou sintético Coloque uma entretela transparente e solúvel em água ao longo do canto inferior externo do painel Do espartilho Em seguida Pressione o viés sobre a fita Dobre-o por cima da borda e cole-o à parte de dentro do espartilho também Você ainda pode usar cetim Algodão ou outro viés pré-pronto Costure o viés Use a máquina de costura para fazer um ponto corrido e prender o viés colado no lugar Por enquanto Você só deve colocar o viés embaixo Será necessário adicionar as barbatanas ao espartilho antes de terminar a parte de cima Adicione as barbatanas Meça o comprimento dos canais e corte pedaços de aço espiralados para o comprimento do espartilho Deixando cerca de 6 milímetros do topo à parte de baixo da roupa Insira as barbatanas nos canais Você pode cortá-las ou comprar as pré-fabricadas O que costuma ser bem mais fácil Pode-se usar barbatanas de aço trançado Mas as espiraladas vão acompanhar melhor as curvas do espartilho Você pode aplicar uma cola quente durável ou cola de artesanato nas pontas das barbatanas Que são ásperas Coloque viés na borda superior Use a mesma técnica aplicada na parte de baixo para colocar viés na parte superior do espartilho Dando os toques finais Insira os ilhoses Separe-os por cerca de 2,5 centímetros ao longo dos dois lados da parte de trás do espartilho Perto da borda Ao chegar à cintura Deixe quatro pares de ilhoses mais juntos A cerca de 0,5 centímetro um do outro Você pode comprar essas peças em armarinhos ou em lojas de artigos para artesanato Os ilhoses são os buracos na parte de trás do espartilho pelos quais você o amarra Use um alicate vazador ou uma sovela para fazer os buracos dos ilhoses Martele-os no lugar dos dois lados usando um martelo de borracha Amarre o espartilho Comece da parte de cima e amarre a peça até a cintura seguindo um padrão cruzado Vá de baixo para cima da mesma maneira Parando novamente na cintura Amarre as fitas na cintura No estilo cadarço de tênis Você precisará de cerca de 4,5 metros de fita no total Historicamente A fita e a sarja são as maneiras mais corretas de amarrar Mas os cadarços e os cabos seguram melhor a longo prazo Vista o espartilho A parte de cima dele deve começar logo acima da área dos mamilos E a de baixo deve se estender por sobre os quadris Sem subir Aperte a cintura dele puxando os laços que estão nessa região Aperte a cintura dele puxando os laços que estão nessa região Aperte a cintura dele puxando os laços que estão nessa região